Olha aí pessoal O aparelhozinho Multimídia da China Instalado aí com sucesso Tá instaladozinho, aí tá no rádio Tá funcionando direito aí Porque eu baixei o volume pessoal Que o YouTube não pode deixar tocar música né Tá no FM local aí Mas tá tudo funcionando direitinho Me deu uma dorzinha de cabeça aqui Na questão da câmera que não tava querendo abrir Mas deu certo Eu tava ligando, era no plug errado Mas deu certo Aqui a função dele aí Esse é um básicozinho, ele não é Completão não As funções dele são só essas aí mesmo É o Bluetooth né Isso aqui, conecta o celular por aqui E ela atende no carro aqui Já testei, deu certo O auxiliar foi que não deu certo Parece que parecia baixar um aplicativo aqui no meu celular Depois eu vou ver Essa outra função aqui Eu não sei o que é Aqui é configuração Aqui também eu não sei o que é pessoal Não entendo o que é isso aqui Negócio de direção aí Aqui é micro, cartão SD Aqui é o pendrive né E o rádio Tá tudo ok A hora eu já acertei Mas só que quando eu desligo o carro Eu botei ele ligado pela chave Quando desliga, desliga tudo Aí toda a vida a hora Altera né Fica errado Mas eu prefiro assim Que quando desligar a chave do carro Desliga tudo né E a câmera de ré pessoal Olha Na hora aí ó Bati a ré Ela acendeu aí ó Aí a imagem lá de trás Aí Depois eu vou só testar A posição lá da câmera Lá né Da ré aqui até Próxima alguma coisa aqui Pra ver se precisa Mexer nela Ou subir ou baixar Mas tá aí Funcionando de boa Aparelhozinho instalado aí Com sucesso Já tava me afobando aqui Porque não tava querendo Dar certo a câmera Mas Tenho até feito um videozinho aqui Até botei aí Mas eu peguei e apaguei Exclui aí Pra não Eu consegui né Deu certo Então eu apaguei o outro vídeo Deixei só o vídeo aí Que eu consegui Deu certo direitinho agora Bota no que for Tocando rádio O que for Na hora que você bata ré Ela abre Aciona a câmera Então agora eu tô satisfeito aí Deu certo Aparelhozinho simples pessoal Foi baratinho Foi Aparelhinho pessoal Paguei 330 reais E mais 30 de freto 360 reais No Mercado Livre aí É da China né Mas Bem bonzinho Gostei dele aqui Depois eu vou ver a questão da Do auxiliar Aqui que eu coloquei No celular Apareceu uma mensagem aqui Que o celular não tem Um aplicativo Para abrir Aí tem que ver Aí eu vou Pesquisar aqui Um aplicativo né Que Funciona aqui Porque eu vi Os vídeos no YouTube aí Através de auxiliar Aqui ele dando certo Com o celular Ele abre as coisas Do celular aqui né O cara quer botar o GPS né Quando tiver For uma viagem A pessoa não conhece Para onde é Aí aciona o GPS Fica aparecendo aí né É através de auxiliar Aqui pelo que eu vi aqui Mas Acho que precisa baixar Algum aplicativo aqui No meu celular Que não tem ainda Depois eu vejo isso O master é tudo certo Isso aqui eu ainda vou descobrir O que é essa função aqui Que eu não sei o que é Tem o nome aqui ó C CML Play Mas eu não sei o que Que quer dizer não Aí esse outro aqui é É como É da direção né Uns comandos da direção Quando aparece Aparece isso aqui ó Eu não sei se isso é Para atender o telefone né Eu tenho um telefoninho aqui Mas não Quando eu boto o Bluetooth Aparece uma outra tela diferente Não sei o que é Essa função aqui Depois eu descubro Eu vou catucando aqui E vou aprendendo né pessoal Que é o cartãozinho Eu não tenho cartão Para testar Mas acredito que não tem erro Ele é colocado aqui pessoal É o micro mesmo Aquele pequenininho Aqui o pendrive O pendrive está normal Eu tenho um aqui Coloco ele aqui Não precisa dar o comando Aqui Já está tocando aí Já tem umas músicas Nesse pendrive Andava no carrinho aqui Não dá nem para ouvir uma música Tem um radinho Que eu usava aqui Mas o Praga Não estava prestando não E agora dá para ouvir Uma musicazinha né Só viaja ouvindo um sonzinho Uma musicazinha Uma musicazinha gospel né Que eu gosto Aí Então O mais está tudo ok Deu primeiro aqui Aparelhozinho baratinho Sim Vamos ver se vai durar né Eu dou sorte Geralmente eu dou sorte Com esses aparelhinhos da China Já comprei Muitos aparelhos da China Que durou bastante Não sei Esse aqui né Vamos ver E a ré Câmera de ré Funcionando direitinho Isso aí pessoal Aparelhozinho foi instalado aí Com sucesso Sim Eu vou mostrar a câmerazinha lá Onde é que eu coloquei O ideal é que eu botasse mais no centro Mas não tem como eu botar bem centralizado Porque o carro tem Tem esse O engato né Eu coloquei ela aqui Aqui Eu estou vendo que Está pegando um pouco Essa bola aqui Pelo que eu percebi Pessoal O bom era Se ela ficasse bem Fundo da placa Mas não tem Onde colocar aqui na placa não Eu cobri aí Para não aparecer a placa Aqui Eu coloquei ela aqui Depois eu vou testar Só a questão De se precisa girar Ou subir Alguma coisa Coloquei aqui Coloquei Dois arrebitinhos Na pecinha que veio Procurei colocar O cabo mais centralizado possível O cabo mais centralizado possível Aqui pessoal É configuração Não tem muita coisa Para mudar não Só mudei A frequência Do rádio Aqui Eu botei para o Brasil Brasileiro Que estava Da China Não sei de onde Isso aqui Eu não sei o que é Aqui Aqui é As luzinhas Aqui Você escolhe a cor Que você quer que fique Branca Automático Ele fica mudando Aí você muda Se você quiser Roxo Verde Ela fica verde Essa luzinha aqui Do Sinalzinho de ligar E de positivo e negativo Aumentar o volume Diminuir Aliás Azul O nome é esquisito Aqui Mas deve ser amarelo Violeta O nome não está Em português Não Ele é o verde Eu gosto do verde Bota no verde Aí Eu gosto do verde Aí Mas que eu ligo Que eu desligo ele Pessoal Eu liguei ele Na chave do carro Na minuição Aí que eu desligar A chave aqui Já desliga ele Aí não adianta Eu programar Por exemplo Hora Hora Esse negócio de cor Porque toda vez Que eu desliga Ele desprograma Mas eu acho melhor Assim Porque Às vezes Ele deixa o carro Menino entrar dentro Fica bolindo Aí vai ligar ele Sem E aqui não Aqui sem a chave Ele não liga Para ninguém Não adianta Tentar que não liga Eu liguei ele No fio No fio Que dá ignição Tem os dois fios Para ligar Tem um que é direto No fio positivo Tem o amarelo Que é justamente Para essa função Se quiser ligar ele Na ignição Não querendo Você liga junto Com o positivo Mas no caso dele Eu achei melhor Ligar Junto com a ignição Porque Desligou aqui Sem a chave Ninguém usa ele Se ele quer usar É só Ligar a chave Já ligou Achei o volume Aqui que não pode Pegar a música Nos vídeos não Que dá problema Pegando bem 3 FM Não são nem daqui Aqui na minha cidade Só tem uma Achei é bom Aqui na minha cidade Só tem uma rádio Essa que vai pegar Agora aí 104.9 Tá tocando aí De boa pessoal Porque o volume Tá baixo Isso aí pessoal O aparelhinho Foi instalado aí Tá aprovado aí Tchau Tchau Tchau